Você me trouxe uma paixão que eu nunca pude descobrir Me mostrou que com coração é a melhor forma de sorrir Me faz acreditar que nada existe sem amor Sem você me fatoar, meu coração se entregou Teu feitiço canta meu coração Teu jeito me faz perder a razão E eu tô sonhando acordado com seu beijo Não dá mais pra controlar o desejo Só quero deixar claro que tudo o que faço É pensando numa forma de te ter Amo você Você me trouxe uma paixão que eu nunca pude descobrir Me mostrou que com coração é a melhor forma de sorrir Me faz acreditar que nada existe sem amor Sem você me fatoar, meu coração se entregou Teu feitiço canta meu coração Teu jeito me faz perder a razão Eu tô sonhando acordado com seu beijo Não dá mais pra controlar o desejo Só quero deixar claro que tudo o que faço É pensando numa forma de te ter Eu amo você Eu amo você Legal, gente Uma palma de palmas ao Diogo Valeu, valeu, gente Até a próxima Essa música é de autoria dele